Senhoras e senhores, deputado Levi, em especial, agradecer a sua benevolência em conceder ainda o expediente final, mesmo já com o coro reduzido, de deputados parlamentares nesta casa. Mas só para concluir, eu finalizei a primeira parte do pronunciamento falando da covardia com os deputados da base. E eu vou tirar um outro momento, porque ele fazia isso nesta semana, mas eu vou fazer relacionando cada um deles. E relacionando a ação de cada um deles. Louvável a ação de cada um deles, em defesa do governo. E, por exemplo, o deputado que me antecedeu, o deputado Zé Inácio, eu não tenho autorização nenhuma, procuração nenhuma para falar do deputado Zé Inácio. Mas o deputado Zé Inácio também estava na degola. O deputado Zé Inácio sempre votou do governador Flavio Dino, sempre esteve na base do governador Flavio Dino. Mas o deputado Zé Inácio estava na degola. E o deputado Zé Inácio só votou para esta casa por conta de muita habilidade, de articulação, de muita andança e de compromissos que foram firmados, que as pessoas foram verdadeiras, foram leais, e honraram esses compromissos com o deputado Zé Inácio. Senão, eu não estaria aqui. Mas, enfim, vou tratar desse assunto num outro momento, muito embora não tenha procuração de nenhum deles, não tenha autorização nenhuma para falar, mas é algo que pemeia o parlamento estadual e que a população também precisa saber. E eu falei disso falando a palavra covardia. E vou concluir falando a covardia. A covardia com a população que acreditou no governador Flavio Dino. Só que tem um detalhe muito importante que o governador Flavio Dino esquece. Nos dois momentos das eleições, o governador Flavio Dino foi muito precipicaz. O governador Flavio Dino canalizou nos dois momentos não os votos dele, não os votos conquistados, mas o voto de rejeição do Grupo Sarney. E ele potencializou isso em dois momentos. Na sua eleição, ele assumiu o governo do Estado por conta do voto de protesto, o voto de revolta e que não queria mais aquele modelo administrativo. E quando chega agora, o governador Flavio Dino foi precipicaz, tentou retirar todos da sua frente para que pudesse polarizar com o Grupo Sarney novamente, com o Rosiano Sarney novamente. E mais uma vez, não os votos dele, mas os votos de protesto, de rejeição de um grupo. A partir do momento que tivesse uma disputa onde ele não tivesse atrapalhado os demais candidatos, prejudicado os demais candidatos, talvez tivéssemos uma eleição mais qualitativa e uma eleição com oportunidades. porque o governador Flavio Dino fez e repetiu ao mês de 2014. Trouxe para a Arena, trouxe para o RIC, o que para ele seria mais fácil, que seria comparar e eu vou fazer uma citação aqui de uma comparação muito simples. O que nós estamos vivenciando hoje no Maranhão nada mais é do que um presente que não tem futuro e de um passado que não queria passar. Somente isso. E o governador Flavio Dino, de forma estratégica, escolheu quem seria o seu adversário para levar para o ringue, para levar para a Arena, para levar para a eleição. de forma perspicaz. Mas, concluindo o meu pronunciamento, que é com relação ao aumento da pobreza, da extrema pobreza no Estado do Maranhão, tanto o governador Flavio Dino como o prefeito Edivaldo Alanda Júnior abrem as janelas dos palácios do governo e da prefeitura e se deparam com a pobreza, com a miséria, com palafitas. E eu vou além. Quando eu disse que o governador Flavio Dino, ao fazer o seu programa, mostrava o fundo do Palácio dos Leões, o governador Flavio Dino, assim como eu falei que foi covarde com os deputados da base, os deputados nesta casa, e eu vou usar um pronunciamento para falar sobre isso, covarde também com a sociedade, com a população. ele ao mostrar o palácio ao fundo, ele não teve coragem, ele não teve coragem de virar a câmara para a esquerda e mostrar palafitas, não teve coragem de mostrar e virar a câmara para a direita para mostrar que tem 27 famílias morando embaixo da ponte de São Francisco. Muitos passam em cima da ponte de São Francisco e não se percebem isso, não se dão conta disso. 27 famílias moram embaixo da ponte de São Francisco. Deputado Hélito, o que o Poder Legislativo pode fazer? Nós temos que legislar, fiscalizar as ações e aplicação do dinheiro público poupado do Executivo, e isso nós temos feito. E apresentar soluções, e uma solução exageração de emprego e renda, realização de concurso público. O governo que tirou o dinheiro dos aposentados, vocês acham que não vão mandar mais medidas para esta casa para arrebentar ainda mais com a população, com os empresários? Mas estaremos aqui vigilantes, atentos, cobrando, fiscalizando, e denunciando para os órgãos de fiscalização e controle, possam dar continuidade ao trabalho que realizaremos. E ao trabalho que já realizamos. Então, hoje, o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza, infelizmente, é lamentável para o Estado do Maranhão verificar os índices e que a pobreza e que a pobreza do Maranhão só aumentou. Vamos continuar firme nesta casa, lutando para que tenhamos geração de emprego e renda, melhoria da educação, uma saúde pública de qualidade e que as pessoas sejam atendidas com respeito, com urbanidade e com dignidade. Senhoras e senhores, eu vou ousar dizer que na gestão do governador Flávio Dino, no governo Flávio Dino, só não tomou mais motos e mais carros e só não avançou mais corrupção pelo enfrentamento do deputado Elton. A fiscalização, a cobrança e a denúncia do deputado Elton fez com que barrasse mais apreensões de carros e motos e a corrupção no Estado do Maranhão. Fizemos denúncia ao Ministério Público, à Polícia Federal e até hoje estamos aguardando a resposta onde foram parar os 18 milhões desviados na saúde do Estado do Maranhão. Enquanto aumenta a pobreza, dinheiro é desviado na gestão do governador Flávio Dino. E não sei o que estou dizendo, é só pegar o relatório da Polícia Federal, no relatório da Polícia Federal é bem claro a prática continuada e sistemática com as OSCIPs, contratações temporárias, contratações precárias, seletivos, em detrimento do concurso. Quero cumprimentar de forma especial ao amigo Bentivy. Eu falo amigo Bentivy pela aproximação e pela identidade que eu tenho e não o Bentivy, mas o doutor Bentivy, médico, advogado, poeta, músico, que hoje nos dá a honra de se fazer presente na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Meu amigo doutor Bentivy, ao concluir o meu pronunciamento, eu destaco as ações de um governo incompetente. Governador Flávio de Ninho, prefeito Edvaldo Holanda, abre as janelas do palácio ou dos palácios e se deparam com a pobreza, com a miséria e com palafitas. e a covardia com a população do Maranhão. A pobreza extrema só aumentou. Aumentou o desemprego, falindo pequenos empresários, lojistas, pequenos comerciantes. Essa é a realidade do Maranhão de outrora e do Maranhão no presente. Não só do pretérito, mas também do presente. deputado Elton para o futuro, para o futuro, um deputado vigilante, atento e pode ser uma única voz, mas vai continuar uma voz firme em defesa da população do nosso Estado. E governador Flávio Dino, se vossa excelência não sabe o que é pobreza, não sabe o que é miséria, não sabe o que é fome, tenha pelo menos um pouco mais de respeito com o cargo que ocupa. E vossa excelência ocupa um cargo que foi destinado a vossa excelência, dedicado a vossa excelência para que vossa excelência pudesse corrigir os problemas graves do Estado Maranhão. E um deles é a pobreza extrema. Um deles é a pobreza extrema que está diante do vosso olhar. Do vosso olhar e do coração duro e insensível de vossa excelência. Mas vamos continuar firmes nesta casa em defesa da população. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Era o que tinha para o momento, senhor presidente. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima quarta-feira.